Saudações a você, meu irmão, minha irmã, nesse dia 26 de maio. Hoje celebramos uma solenidade tão bela na Igreja Católica, a solenidade da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa união indivisível. Olha, seja muito bem-vindo você que me acompanha pela Rede Brasil de Televisão, bem-vinda. Você que me acompanha também no YouTube, no Facebook. Sim, olha, está na rede social, curta o vídeo aí, por favor, tá? Tá? Compartilhe, deixe os seus comentários e se não se inscreveu ainda no meu canal, faça isso, eu te peço. E você que me acompanha, você que está me vendo aí, entre na obra de Cristo e vamos realizar essa obra tão bela de evangelização e começa simples e humilde, mas quer alcançar muitos e muitos corações. Entre em nosso site www.obradecristo.com.br Faça ali o seu cadastro e vamos juntos evangelizar. Você pode também em horário comercial, hoje domingo é difícil, sim, mas a partir de amanhã, segunda-feira, você pode nos ligar no telefone que está aí também aparecendo. Anote aí, por favor, tá? 0-OPERADORA-11-3509-8500 Vamos levar Cristo aos corações, vamos elevar cada vez mais a nossa vida levando Cristo a todas as pessoas. Muito obrigado a você que já se cadastrou e bem-vindo, bem-vinda você que hoje vai fazer o seu cadastro. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Olha, nesse domingo, festa da Santíssima Trindade, solenidade da Santíssima Trindade, nós queremos pedir sempre que nós sejamos os verdadeiros adoradores do Senhor, que o amemos em espírito e verdade. Ele que é Pai, Filho, Ele que é Espírito Santo de amor. Oh, prepare também aí a sua água, daqui a pouquinho nós vamos juntos abençoá-la. E preparando o nosso coração para rezarmos essa oração da noite de hoje, eu quero rezar com você uma parte do Salmo 119, que vai dos versículos 65 até o 72. Me acompanhe com atenção. Ó Senhor Deus, Tu cumpriste a Tua promessa e tem sido bom para mim este Teu servo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos Teus mandamentos. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a Tua palavra. Ó Deus, Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os Teus mandamentos. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu de todo o coração obedeço aos Teus mandamentos. Esses homens não querem aprender a Tua lei, porém eu tenho prazer nela. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os Teus mandamentos. A Tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Que a graça de Deus esteja sempre sobre nossas vidas, para que nós coloquemos Deus acima de tudo e de todos, e assim possamos servi-Lo com todo amor, recebendo também muitas bênçãos espirituais e temporais em nós e na vida daqueles por quem pedimos. Vamos iniciar com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos o Espírito do Senhor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Com atenção, fé, devoção e piedade no coração, vamos ouvir o que a liturgia deste domingo, na solenidade da Trindade Santíssima, tenha-nos dizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20 Os onze discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho convertam nosso coração para a verdade e para a vida eterna. Minha irmã e minha irmã, nós estamos hoje na igreja celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Essa realidade de um Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, num só Deus. Essa verdade de fé que não é compreensível aos olhos da razão, não é compreensível por aqueles que não acreditam, mas que nós podemos experimentar profundamente em nosso coração. A Santíssima Trindade. Lembrando-nos que ela, a Trindade Santíssima, mora no seu coração, no nosso coração, e nos dá poder, inclusive para superar os desafios da nossa vida na busca da verdade. Há poucos dias, nós celebramos o Pentecostes. E nessa celebração tão bela, o Senhor Jesus disse que enviaria do Pai, o Paráclito, aquele que iria auxiliar-nos, aquele que iria defender-nos. É esta realidade do amor de Deus que está conosco, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que nós somos convidados a participar. E isso só acontece por meio da fé. Jesus nos dá conhecimento, conhecimento total de que as obras do Pai são as suas, as de Cristo. Porque os dois estão numa sintonia perfeita, trabalham em harmonia com o Espírito Santo que age e faz acontecer na nossa vida a vontade divina do Senhor, a divina vontade de Deus. Por isso, com palavras muito simples, muito claras também, o Senhor vai nos revelar essa verdade. Quem me viu, viu o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Sim, esta realidade de harmonia perfeita é a realidade que Jesus nos apresenta. Ele também diz, é o Pai que permanecendo em mim realiza realiza as suas obras. Por isso, minha irmã e minha irmã, nós que cremos, nós que acreditamos em Cristo, nós que temos a oportunidade ou já tivemos, inclusive, a experiência com Ele de amor, de fé, nós podemos dizer com toda a segurança do nosso coração que nós também conhecemos o Pai. porque se nós experimentamos o Cristo, nós experimentamos o amor do Pai Eterno. E Ele realiza grandes obras em nosso coração através de Seu Filho muito amado que veio ao mundo para nos salvar. E tudo isso sob a ação do Espírito Santo, que é quem nos concede dons, que é quem nos concede virtudes, é quem nos permite ter o esclarecimento, a sabedoria, o conselho, a fortaleza, a piedade, o temor do Senhor para que nós vivamos segundo a vontade de Deus. Nós podemos dizer com toda a clareza que a Trindade Santíssima de Deus mora em nossos corações. E é essa mesma Trindade Santíssima, nosso Deus Eterno e Todo-Poderoso quem dá poder para que nós superemos os desafios desta vida, deste mundo, dessa realidade tantas vezes cética que não crê, que precisa tocar para acreditar, que precisa ver com os olhos para ter certeza. Nós nunca vamos poder separar essa unidade, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. O Pai e o Filho são um só e o amor entre eles gera o Espírito Santo e permite a unidade desse amor que mora no meu e no seu coração. É o Senhor quem faz cumprir as obras que Jesus realizou. É Ele, o Espírito Santo quem nos permite ter a força e a capacidade para que nós realizemos o bem nesta vida, neste mundo, boas ações. É o Espírito Santo que nos ampara, que nos consola, que nos fortalece, que orienta nossos passos para que não erremos e até mesmo possamos realizar grandes obras e o Senhor Jesus mesmo disse obras até maiores do que as que Ele mesmo realizou. Ele mesmo nos dá essas condições pela força do seu Espírito Santo. Foi Ele quem prometeu isso a nós, a todos nós. E apesar da nossa natureza muitas vezes frágil, débil, corrompida pelo pecado, pelas intenções desse mundo, pelas seduções desse mundo, e tantas vezes apesar da nossa própria incredulidade, nós podemos ter a certeza que Jesus está na nossa vida, que o poder do seu Espírito Santo age em nós, que Ele continua confiando em nós. Veja que quando Jesus ascendeu ao céu, lá no monte onde havia indicado, todos adoraram-no, mas alguns tiveram suas dúvidas, disse a palavra de hoje. E mesmo assim Jesus continuou dizendo que nós devemos realizar a obra do Senhor, a obra de Cristo, a obra do Pai. Ele continua dizendo que age em nós, que vai agir até mesmo diante da nossa pouca fé, da nossa incredulidade. O Senhor Jesus, Ele ensina como devemos suplicar ao Pai em Seu nome, para que nós possamos realizar todos os nossos pedidos em nosso coração e alcançar graças em nossa vida e também alcançar graças para outras pessoas e realizar muitas obras, obras segundo o coração de Deus. Se nós estamos em Cristo, se nós vivemos para Jesus, tudo aquilo vai dizer o Senhor, tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, em Seu nome, nós receberemos. Porque essa é a vontade do Pai, que se realiza em nós a obra de Cristo. Nós somos instrumentos do Senhor nesse mundo, meu querido, minha querida, nessa terra, e nós somos chamados a dar um sinal de Deus em Cristo Jesus, mostrando às pessoas que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida que dá sentido ao nosso próprio existir. Para realizar, portanto, as obras que estão no coração do Pai, em sintonia com o nosso coração, nós precisamos, é avivar a nossa fé e não duvidar como alguns duvidaram. Nós precisamos é persistir no caminho que nos leva à vida eterna, convertendo-nos cada dia, mudando nossos passos, emendando a nossa vida, corrigindo os erros da nossa vida. Conhecemos esse amor do Pai pelo Cristo, sabemos que Ele é o caminho que nos leva a Ele, sabemos que o Espírito Santo age em nós, acredite nisso, no seu coração. Se você acreditar, o Senhor vai operar graças na sua vida. Se você crer, o Senhor vai realizar milagres no seu coração. E muitas obras se realizarão, obras que serão ainda maiores do que aquelas que o próprio Cristo realizou neste mundo. Confie-se ao Senhor, confie-se ao coração ao coração de Deus. Permita que o Espírito Santo faça a sua efusão acontecer em você e através de você na vida de tantas pessoas. Que a Santíssima Trindade tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro e que assim vivamos segundo a graça de Deus, realizando obras em nós e através de nós na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor olhe por mim e por você, nos dê a graça da fé da fé, de uma fé aumentada, de uma verdadeira e sincera adoração, para que assim possamos nos alegrar no Senhor e realizar a obra de Deus por onde quer que nós passemos, onde quer que nós estejamos, a começar de nós mesmos. Senhor, olhai por nós, tende misericórdia de nós, dai-nos vossa graça e dai-nos operar segundo a vossa vontade, realizando em nós a vossa santíssima e diviníssima vontade. Que assim seja. Amém. E é com muita fé que nós rezamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Vamos juntos? Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com fé, amor, confiança no Senhor, peçamos a bênção para a água, essa que você agora apresenta diante do Senhor. E se você não a tem por acaso, meu querido, minha querida, reze, reforçando a nossa prece. Tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Pai do céu, Pai eterno, na vossa misericórdia, nós vos pedimos, vós que sois o Deus Todo-Poderoso. Vos entregamos esta água, a água, Senhor, pedindo bênçãos sobre ela. Esta água que é fonte, origem da vida, Senhor. Ela que nos faz lembrar que fomos mergulhados também nas águas do Santo Batismo e recebemos os dons do Espírito Santo. Por meio dessa água, ó Pai Santíssimo, nós vos imploramos o perdão de nossos pecados, a graça de vivermos sempre livres de todo o mal. abençoai por meio dessa água este fiel, esta fiel, que conosco reza este momento de oração, pedindo-o por famílias, necessidades, por intercessões, pedindo, Senhor, luz, graças em suas vidas. Por isso, eu peço humildemente como sacerdote, concedei por vossa misericórdia que jorrem sempre para nós por esta água a bênção, a graça, a luz e a paz, para que assim nos aproximemos de vós, evitando todos os perigos que possam afetar o nosso corpo e também a nossa alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé, confiança no Senhor a sua água que agora foi abençoada. e depois reze por um momento. Amém. Amém. E ainda continuamos em prece. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. por intercessão de todos os anjos e santos do céu. Desça sobre você, meu irmão, minha irmã, alegria, força, paz, saúde e a bênção de Deus, misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. amém, agradecido de coração pela sua companhia nessa oração da noite de hoje, sim. Olha, você que está aí no Facebook, no YouTube, inscreva-se no meu canal, por favor, tá bom? É muito importante acompanhar também outros momentos de oração como este. Inscreva-se, compartilhe o vídeo, deixe suas orações e os seus comentários aí nos comentários, por favor, tá bom? Curta, curta, é muito importante curtir o vídeo também para que ele seja levado mais adiante. Isso é muito importante também. E olha, você que está me acompanhando, seja pela TV ou pelas redes sociais, entre na Obra de Cristo, cadastre-se ali www.obradecristo.com.br Sim, www.obradecristo.com.br Faça ali o seu cadastro, acenda também em sua velhinha da fé, deixe ali o seu testemunho, sim, muito importante também para nós, bem como os seus pedidos de oração, se assim desejar. Você pode também, em horário comercial, ligar para nós no 0 operadora 11 3509-8500. Aguardo o seu cadastro, bem-vindo, bem-vinda, você que vai estar comigo nesta obra de evangelização. E muito obrigado a você que já tem evangelizado comigo de maneira muito concreta pela obra de Cristo. Meu irmão e minha irmã, luz, força, graça e paz na sua vida. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado. Amém.